Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como se expanda ou bloquear a sua tela inicial aqui no seu Samsung Galaxy S21 FE. Primeiramente você vem aqui nas suas configurações, tá? Clicando nas configurações você vem em bloquear para a lista da tela inicial, impede que os listes da tela inicial sejam removidos ou reposicionados, tá? Agora você vai pegar e vai desabilitar essa função, tá? Dessa forma vocês voltando, vocês podem estar tanto mexendo na sua tela inicial, como vocês podem estar vendo, quanto vocês podem estar removendo os itens dela, tá? Então vocês podem estar fazendo esse processo bem de boa aqui no seu aparelho. Então é isso pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. E não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela GPD do canal para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês. Até o próximo vídeo do nosso Samsung Galaxy S21 FE, tá? Valeu e tchau pessoal. Até a próxima. Fui!